Oi gente, tudo bem? Temos uma dica importante para quem é microempreendedor individual. Vocês sabem por que é tão importante que os MEIs estejam com parcelamento em dia? Porque o MEI que parcela seus débitos pode reaver os direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença ou licença-maternidade, além de participar de licitações com os governos federal, estaduais e municipais. Também tem a parte do crédito, que traz mais dois benefícios. O primeiro é que os MEIs poderão parcelar suas dívidas com juros abaixo do mercado. E segundo, os MEIs que renegociarem suas dívidas e permanecerem na categoria poderão ter acesso a linhas de créditos diferenciadas, como as que são oferecidas pelo SEBRAE com o BNDES, bancos privados e agências de governo. Não fique fora dessa. Qualquer dúvida que tiver, fale com o SEBRAE. Ligue no 0800 570 0800. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho